E a barra vai ser grande, prepara pro desmantelo Cachaça tá no ponto, o som tá tocando o piseiro E a capa tá afiada e nós botando o bolochão E olha sem limite lá dentro do caminhão E a barra vai ser grande, prepara pro desmantelo Cachaça tá no ponto, o som tá tocando o piseiro E a capa tá afiada e nós botando o bolochão E olha sem limite lá dentro do caminhão Eu disse taca cachaça, que onde tem desmantelo Pode anunciar que o vaqueiro tá sem fé Taca cachaça e aumenta o paredão Lá vinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão Eu disse taca cachaça, que onde tem desmantelo Pode anunciar que o vaqueiro tá sem fé Taca cachaça e aumenta o paredão Lá vinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão Mais um pancadão, meu parceiro, divulga aí o sucesso, meu rei Isso é farra do piseiro, a estourada do maranhão E a barra vai ser grande, prepara pro desmantelo Cachaça tá no ponto, o som tá tocando o piseiro E a capa tá afiada e nós botando o bolochão E hoje é sem limite, lá dentro do caminhão E a barra vai ser grande, prepara pro desmantelo Cachaça tá no ponto, o som tá tocando o piseiro E a capa tá afiada e nós botando o bolochão E hoje é sem limite, lá dentro do caminhão Eu disse e taca cachaça, saca onde tem desmanteiro Pode anunciar que o vaqueiro tá sem fé Taca cachaça e aumenta o paredão Lá vinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão E taca cachaça, saca onde tem desmanteiro Pode anunciar que o vaqueiro tá sem fé Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo um bumbum no chão Eu disse taca cachaça que eu lhe tenho desmanteiro Pode anunciar que o vaqueiro tá sem freio Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo um bumbum no chão Eu disse taca cachaça que eu lhe tenho desmanteiro Pode anunciar que o vaqueiro tá sem freio Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo um bumbum no chão Salve Nelly Ritz, alô sucesso meu parceiro Joga pra cima, boda pra torar que é sucesso meu rei, tamo junto Pune mais, Farrado Piseu Taca cachaça e aumenta o paredão Taca cachaça e aumenta o paredão